Mas o mais bacana que o Cacá falou é que nós fomos ele é fluminense. Ele mesmo se autodenomina um fluminense insuportável. Então, fluminense. E ele explica lá como isso aconteceu. É. E... A palita mulher dele é fluminense, o Cadu. A Bela é pequenininha ainda. A Bela parece um documentário com o olho que ela tinha caído dormindo no meu ombro. Uma gracinha. Tinha mais Vitória e Unicão. São São Paulinos. É. Mila. Essa aqui? São Paulina? É São Paulina. Mila, André. Mila, André e Otávio. São os três filhos do Popó. Flamengo. Popó, Flamengo. Então tinha um no Fla-Flu. E quando sai o gol, ele, ele... Ele veio, irmão. Ô, meu neto, falta de respeito. Olhou pra mim e disse, chupa! Com nove anos de idade, sabe? Pô, falei com ele. No segundo Fla-Flu que eu fui com ele agora, do zero a zero, ele não abriu a boca. O Flamengo dominou o Fluminense o tempo inteiro. Ele não sentado do meu lado e não falou nada. E o louco pra sair um gol do Flamengo pra falar pra ele, chupa! Já viu o neto falar isso com a avó, pô? Aí, aí, eu... Você gosta, né? Aí, eu... Eu gosto. Aí, na hora do gol, o Cacá fala uma coisa. Que ele fala assim, gol! Aí, meu pai fechou o rosto. Mas quando eu olhei pra ele, eu vibrando com a minha família, mulher, os filhos, quando eu olho pra ele, ele tá olhando pra nós e sorrindo. Ou seja, a alegria de ver ali o filho e o neto. Curtindo um jogo contigo no Maracanã. Vibrando com o Fluminense. A vida é assim. Tem duas coisas no documentário que pra mim são muito importantes. Um reconhecimento de minhas duas mulheres. A Lúcia, primeiro, que foi muito forte no primeiro episódio, porque ela me disse, claro, tivemos nossas brigas, até nos separamos. Mas teve um momento em que ela disse, é isso, vai atrás. Vai atrás do que você quer. Você não quer ser o melhor? Você não quer vencer? Você não quer ter sucesso? Vai! Vai significa viajar, cara. Vai significa não ter domingo. Não tá presente nas datas. Vai significa nunca ter ido a uma reunião de pais e mestres. Ela, vai que eu tomo conta. E o Cacá, o Cacá fala isso. E depois, mais pra frente, vocês vão ver, o reconhecimento da mulher que me devolveu a vida, que foi a Desirê. Porque depois que eu separei, aí... Quanto tempo tu ficou solteiro? Eu não sei, não lembro. A pista era cumprida. A pista era cumprida. Mas estava vazia, sem a Desirê, né? É isso, cara. Ela chegou e me devolveu a vida e me devolveu a vontade de continuar. E a partir daí, ela esteve comigo sempre. A Desirê tem muito mais Copa do Mundo do que muito profissional. Do 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 22, 6 Copas do Mundo. Sempre ao meu lado. Sempre ao meu lado. E... E... E me fez ver que vale a pena você viver mais legal. Entendeu? E ter um sentimento melhor. Então, isso também fica muito... muito... muito evidenciado. Cara, que maneiro. Cara, que maneiro.